Responda Responda Esse sorriso que brotou da tua boca Incendiou meu corpo inteiro de amor Estar com você tem uma vontade louca De abraçar teu corpo e beijar tua boca E quando estou junto de ti tenho vontade De ser o correto e sentir saudade É nela que eu sinto amor de verdade Porém só na hora me falta coragem E para teu lado só me faz feliz Entrar na tua vida foi o que eu sempre quis De dar meus abraços e sentir teu calor Ser sempre teu homem e te dar muito amor E quando estou junto de ti tenho vontade De ser o correto e sentir saudade É nela que eu sinto amor de verdade Porém só na hora me falta coragem 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 Porém só na hora me falta coragem